Fala pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente sobre a evolução do Stark, tá? Como vocês estão vendo, ele tá aqui, tô mostrando ele nessa câmera aqui de cá, tá? E hoje é dia 31 dele aqui, e esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, não vai ser um vídeo de treino ativo, mas vai ser um vídeo de um treino super importante que ele tá fazendo, que é a caixa de transporte, tá? Como eu expliquei pra vocês no início, o Stark é um cachorro super ansioso, inseguro, e ele tem muito pouca confiança nele mesmo. Então ele é um cachorro que tende a ficar colado nas pessoas, sempre foi assim, ele sempre buscou essa segurança na presença de alguém que pudesse ficar junto, colado, tá? Eu fiz algumas aulas com ele antes dele vir pro treinamento intensivo aqui em casa, e a gente tinha começado brevemente o trabalho de caixa de transporte na casa dele, né? Como vocês sabem, ele vive com mais outra Yorkinha, a irmã dele é a Luna, e é super importante que eles dois aprendam a ficar na caixa de transporte, tá? Pra muita gente isso é um desafio, principalmente pra pessoas que tem cães pequenos, e muita gente que tem cães ansiosos, inseguros, relutam bastante na utilização da caixa de transporte pro Stark tá sendo um diferencial enorme, tá? Como vocês podem ver aqui, tá? Ele tá na caixa de transporte, quietinho, ele dorme todos os dias na caixa de transporte, ele fica na caixa de transporte quando ele não pode ser supervisionado. Seja muitas vezes porque eu tô em casa fazendo coisas que não envolvem ele, quando eu tô fazendo coisas com as outras cachorras, quando eu saio de casa e por aí vai. O que que dá pra perceber no caso do Stark em relação à caixa de transporte? A dificuldade que ele tem. À noite ele se adaptou super bem, como boa parte dos cães se adaptam, tá? Eu ponho a caixa de transporte dele no meu quarto, justamente pra eu notar um pouco do que ele precisa, né? Ver mais ou menos as reações dele. Existe, na primeira semana, algumas vezes ele acordava pra beber água, ele bebe muita água, e algumas vezes ele acordava pra usar o banheiro. Mas agora a gente já mais ou menos acertou o horáriozinho dele, então ele dorme a noite inteira, ele não levanta mais nenhuma vez, até porque ele é um cachorro adulto, ele tá bem acostumado já a dormir a noite toda. Então no início foi um pouco mais de adaptação, e agora ele já vai a noite inteira tranquilo, sem problema. O que que dá pra perceber no caso dele? Que muitos cães ansiosos têm, eu acho que esse vídeo vai ser importante pra vocês. A noite é mais fácil pra ele do que o dia, e o dia depende muito da situação. Então existem situações onde eu tenho que sair, e ele fica tranquilo, outras vezes ele fica mais agitado, tudo depende do que aconteceu já naquele dia, tá? Se a gente já fez alguma coisa relevante ou não, se forem dias como tem feito agora, muito calor ou chuva, e a gente não necessariamente desceu pra caminhar, são dias que ele tende a ficar um pouco mais agitado. Então, a caixa de transporte pra cães agitados e ansiosos vão ser mais um desafio durante o dia do que a noite. Por isso que é super importante que vocês usem a caixa de transporte com frequência, todos os dias, tá? O Stark é um cachorro que, ao longo da vida dele, cometeu uma série de erros por questão de oportunidade, como xixi e cocô no lugar errado, como latir pra os barulhos do hall, como latir pra campainha, ou mostrar uma reação de muita agitação e muita excitação quando alguém chega, tá? A caixa de transporte já limita, por si só, muitas dessas reações. Isso não significa que ele já está 100% em todas essas situações, mas ele está infinitamente melhor, tá? Então, o fato dele estar restrito na caixa, nos momentos que ele fica mais agitado, que são momentos durante o dia, o que a gente faz? Quando eu chego e eu vejo que ele está mais agitado, eu espero um pouco, pego ele, já ponho ele na guia, e trago ele direto, pego ele pra ver se ele precisa beber água e fazer xixi, e já ponho ele direto no place, tá? Sim, ele está trabalhando no colar eletrônico, mas eu não tenho como corrigir ele no colar quando eu não estou aqui. E, normalmente, o pico das reações dele acontece logo quando você sai, durante o dia, tá? E isso é uma coisa que os cachorros têm que passar por, tá? A segurança que a caixa de transporte traz é o máximo que vai acontecer é ele ficar na caixa de transporte e ele latir lá dentro. É o máximo que vai acontecer, tá? Eu tenho trabalhado bastante com ele em relação a esse, ele melhorou muito, tá? E dá pra vocês verem que ele fica super confortável na caixa, ele dorme super direitinho, mas é justamente essa questão de quando você sai, o que é que eu faço? Quando você sai, o que é que eu faço, tá? Então, cães com essa ideia de separação é um processo contínuo que você tem que trabalhar, demanda bastante tempo. Esse é um dos motivos pelos quais ele está aqui há tanto tempo, tá? De forma geral, ele está muito bem em todos os sentidos, dentro de casa, no manuseio, no gerenciamento, ele não late mais com os barulhos do hall, ele não tenta mais avançar nos cachorros na rua, de forma geral, ele é um cachorro fácil de conviver com, se adaptou super bem aqui, não teve problema nenhum com as meninas aqui em casa, apesar de eu não deixar essa interação rolar, ele já acertou direitinho a questão do xixi e cocô. O único lance dele ainda é a gente melhorar um pouco mais essa questão da ansiedade dele, principalmente em alguns desses blocos no meio do dia, quando eu preciso sair, eu preciso fazer alguma coisa que não envolve ele. O que é que você percebe em casos como o dele, né? Se ele estiver na caixa e eu estiver em casa, é mais fácil ele relaxar, do que eu, quando eu de fato tenho que sair. Então, às vezes, são situações onde eu saio, eu vou descer para pegar alguma coisa e volto, ele fica tranquilo, às vezes, nesse mesmo período, ele fica muito mais nervoso, muito mais ansioso. E eu sei que isso acontece, porque quando eu volto, eu vejo como é que ele está. Então, você percebe quando o cachorro relaxa, ele fica tranquilo na caixa de transporte, quando você volta, ele está totalmente dormindo, com a cara toda amassada, e quando você volta, você tem um cachorro super ofegante, você sabe que ele latiu bastante, ele está... Sabe, você vê aqueles pinguinhos de baba que ficam no tecido, embaixo da caminha da caixa, ele fica agoniado. Então, você percebe muito isso. Então, ele já saiu de um cenário disso sempre acontecia, para agora, num cenário variável. De vez em quando isso acontece, de vez em quando não. Então, isso significa que a gente está chegando em algum lugar, tá? Eu acho importante vocês verem isso, porque, num processo de treinamento intensivo, tem coisas que acontecem rápido, e outras coisas não. Opa! Os cachorros são diferentes, e conforme o tempo vai passando, você vai vendo coisas diferentes em relação a cada cachorro, tá? Como eu falei, ele melhorou muito, em relação a quase tudo. Ele estaria quase que pronto para ir para casa, mas eu quero que essa parte, em particular, fique muito boa. Por quê? Porque aluno ainda vai vir para cá, e ele vai ter um período de se adaptar na casa dele, e eu não quero que ele volte para a casa dele, e faça tudo exatamente como ele fazia antes. ele vai ter que lidar muito com esse grau de restrição que eu estabeleci aqui em casa, e que ele absolutamente se adaptou bem, mas isso vai ter que acontecer na casa dele, especialmente quando a Luna voltar para casa, vai ter que acontecer um pouco do rodízio e o gerenciamento dos dois cantos, tá? A última coisa que eu quero é que eles dois voltem a conviver deliberadamente, do mesmo jeito que eles faziam antes, para a gente evitar justamente a questão das brigas e dos problemas que ele teve com a Luna dele, atacar ela em momentos de excitação. Então, eu acho que o que fica para vocês verem é o seguinte, sim, a gente pode recriar cenários para corrigir, como eu posso fazer do mesmo jeito que eu estou fazendo agora, deixar uma câmera com ele e ir lá fora, quando ele começar a chorar, quando ele começar a reclamar, eu corrijo ele no colar, absolutamente, mas em algum momento eu vou de fato sair, eu vou estar fora do alcance do colar eletrônico, e ele tem que passar por isso, tá? É muito mais fácil ele passar por isso na caixa, do que ele passar por isso solto, como vários cães passam, que é arranhando a porta, latindo, gritando, eventualmente se machucando, eu já vi cães quebrarem a unha porque arranham a porta demais, se machucarem porque pulam demais, se baterem em alguma coisa, porque entram nesse momento de pânico. Então, vocês podem perceber, eu já comentei isso em outros vídeos dele, que uma coisa que eu não faço com ele é eu não fico com ele no colo, não fico abraçando ele, não deixa ele subir no sofá, ele não faz nada disso. Ele literalmente tem um place dele quando a gente está na sala, quando eu faço as sessões de treino, eu estou me movimentando com ele, quando eu caminho com ele, eu levo para ele em algum lugar, eu sempre levo o tapetinho para ele deitar no chão, e é assim que a gente está tendo essa convivência. O ideal, logicamente, para o treinamento intensivo dos cachorros é um período mais longo, eu gosto de falar que, eu acho que oito semanas é o período ideal. Eu sei que nem todo mundo tem condição de investir num tempo tão longo, mas eu acho que os vídeos que eu tenho feito aqui são legais para vocês verem o que acontece em cada etapa desse processo e por que eu faço questão de fazer essas etapas bem quebradinhas e prestar atenção em cada detalhe do que o cachorro te mostra no meio do caminho, tá? Porque seria fácil eu considerar tudo que ele já fez até agora e a evolução que ele já teve até agora e devolver ele, mas eu não posso desconsiderar talvez isso que é um dos pontos mais importantes para ele, que é essa questão da ansiedade, tá? E isso talvez é mais difícil para as pessoas do que para o cachorro. Muita gente tem essa dificuldade de ver o cachorro agonizar e ficar desesperado e querer subir no seu colo e não poder subir e que ele está sempre se escondendo, então a caixa de transporte talvez ela é um desafio menor para o cachorro do que para a pessoa, tá? Você tem que ser super racional e saber que você está fazendo a melhor escolha para o seu cachorro nessa hora, que esse é o lugar que ele tem que deitar e descansar e é assim que as coisas vão acontecer porque eventualmente o cachorro se adapta e fica mais tranquilo, mas se isso acontecer todo dia tende a ficar muito mais fácil, tá? Então, 31 dias parece muito, mas na verdade não é, é um período considerável, mas é só o começo, tá? Ele vai melhorar bastante, depois eu vou fazer mais vídeos em relação a caixa de transporte com ele, eu vou filmar os momentos que eu saio para vocês verem um pouco como ele reage e vocês vão ver que existem essas variáveis, tem momentos que ele fica bem e tem momentos que ele ainda fica um pouco mais nervoso, mas absolutamente está melhor do que estava antes, antes, qualquer situação que você colocasse ele na caixa e você literalmente saísse de cena, ele já entrava em pânico e agora não, agora ele já fica bem tranquilo. Então, o que vocês estão vendo aí é como ele dorme todo dia, ele, como eu falei, ele é um cachorro de 5 anos, ele não é um cachorro com muita disposição física, ele cansa relativamente rápido, então, ele não é um cachorro difícil de gerenciar, ele não é um cachorro que requer muita atividade física durante o dia, se você fizer duas sessões de treino por dia com ele e caminhar, o dia dele está basicamente completo e ele fica super tranquilo no place com você onde você precisar, tá? Acho que uma coisa importante é tirar esse hábito de ficar com ele no colo, isso já foi ótimo, não é uma coisa que ele reclama mais, ele fica numa boa no place dele, então, esse pedacinho só que a gente está trabalhando agora, então, vocês vão ver uma etapa interessante com ele agora, que amanhã vai chegar um cachorro novo aqui, que é o Guerlain, é um, ele é um Luda Pomerânia, é um cachorro que é igualzinho ao cachorro do prédio do Stark, o vizinho dele ele é um cachorro que o Stark não gosta, então, vocês vão ver o efeito desses 31 dias agora para a chegada de um cachorro novo que vai estar aqui e a gente, vai ser interessante vocês verem esse processo com ele, de estar num ambiente com uma coisa nova, um cachorro diferente, principalmente uma raça que ele já tem uma certa, uma certa, um certo histórico, vamos dizer assim, pode ser que nada aconteça simplesmente porque não é uma questão de raça só, mas de indivíduo, mas pode ser que vocês vejam uma reação um pouco diferente dele, vai ser legal, então, hoje eu fiz uma introdução da Microprong com ele, foi super legal, se o tempo ajudar, amanhã a gente sai e eu vou mostrar para vocês a diferença da caminhada dele, da guia unificada com a Microprong, tá? Mesmo com a cola eletrônica, eu acho que falando de elemento de direção faz toda a diferença, mas é isso, tá gente? Na realidade, esse vídeo hoje era para a gente falar um pouco da questão da ansiedade de separação, então, a dica para vocês é quem tem canos com ansiedade de separação, comecem hoje com a caixa de transporte, tá? Absolutamente, o cola eletrônico ajuda muito a reduzir esse momento de explosão, de desespero que o cachorro tem na caixa, você tem como intervir à distância, mas esse processo também te limita quando você está presente no ambiente, você pode monitorar através de uma câmera o cachorro quando você está mais ou menos no perímetro da sua casa ou do seu apartamento, mas eventualmente você vai sair, então, quando você sair o cachorro tem que lidar com isso sozinho, e às vezes não é uma cena muito bonita de ver, mas o cachorro tem que passar por isso, você sabe que na caixa ele vai estar seguro, mas é isso, é assim que ele está agora, então, a gente já progrediu bastante, queria mostrar isso um pouquinho para vocês, como a caixa de transporte ajuda, usando de forma consistente todo dia, é um elemento extremamente válido para os cachorros, e isso ajuda demais o cachorro ter o espaço dele, o lugar dele para relaxar e cortar esse cordão umbilical com a pessoa, esse cordão de dependência que na realidade não é uma coisa positiva para o cachorro, pelo contrário, tá? Sempre lembrem, vocês vão ter que sair de casa em algum momento, vocês sempre vão ter que fazer coisas que exigem que vocês estejam distantes dos cães de vocês, então, preparem eles para isso, tá? Não esperem a situação se apresentar, usem a caixa de transporte todos os dias, tá bom, gente? Mas é isso, se vocês tiverem dúvida em relação a esse tema, fique à vontade para deixar aqui nos comentários, e a gente se vê amanhã no próximo vídeo, tá bom? Beijo novo. Tchau, tchau. 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 Tchau.